Olá, eu sou o PC da Ilabel Etiquetas e nesse vídeo vou mostrar para você como imprimir etiquetas térmicas na impressora térmica Elgin L42 Pro, sem precisar de Ribbon para impressão. Você deve abrir o programa L42 Utility. Eu já gravei um vídeo ensinando como instalar ele, que é o mesmo vídeo em que eu ensino como instalar a impressora em si, vou deixar aqui no card. Tendo aberto ele, você vem aqui em configurações da impressora e clica em receber. Note que ele vai puxar todas as configurações atuais da impressora. E aqui em método de impressão, provavelmente vai estar transferência térmica, que é o tipo de impressão que utiliza Ribbon. Então você deve mudar aqui para térmico direto, que é o tipo de impressão que não usa Ribbon, porém tem que usar a etiqueta no material térmico. Depois clique em enviar, clique em ok, ok de novo e pronto. Dessa forma agora a sua impressora está configurada para fazer a impressão sem utilização de Ribbon. Quando precisar de etiquetas, lembre-se da Ilabel Etiquetas. Temos vários modelos à pronta entrega. Vou deixar o link aqui na descrição. Obrigado.